E segundo divulgado pela Prefeitura, cerca de 90% dos contribuintes aqui do município receberam o seu carnê IPTU 2020. Diante aí da pandemia do coronavírus, muitos contribuintes ficaram em dúvida sobre como vai ser esse pagamento, se houve prorrogação, quais as medidas a Prefeitura vai tomar aí diante desse quadro que nós estamos passando do coronavírus. E para tirar as dúvidas da população, eu estou aqui através de uma videochamada com o Maurílio, que é diretor de tributação da Prefeitura, e vai esclarecer essas dúvidas para você aí de casa. Boa tarde, Maurílio. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem e você? Maurílio, então houve alguma mudança, né, para a questão do pagamento do IPTU, alguma prorrogação diante dessa pandemia aí, desses momentos difíceis? Sim. Então, o que que acontece? A única alteração que teve até esse momento foi que, como faltava, após aquele decreto da sexta-feira retrasada, faltavam sete dias ainda para o termo das isenções. Então, a hora que o município retornasse as suas atividades normais, vai ser lançado um outro decreto, concedendo novamente esse prazo de sete dias para aqueles contribuintes que ainda não tenham sido isento, ou que não solicitou isenção. Então, vai ser aberto mais de sete dias, que é o prazo que faltava. Nesse momento, são as únicas alterações que nós temos de informações. O IPTU, ele vence agora a cota única no dia 10 de abril, com desconto de 15%, ou em sete parcelas, começando também a primeira agora no dia 10. Essas são as outras considerações que nós temos para o momento. Maurílio, então no dia 30 de março, agora foi o último dia, né, para quem fosse fazer o pedido de isenção, e vocês vão fazer uma prorrogação de sete dias. A partir da data do decreto, quando sai esse decreto? Não, então, a hora que for autorizado novamente o comércio voltar a funcionar, ou mesmo, somente a prefeitura voltando, a hora que vai voltar 100% das suas atividades, aonde vai ser lançado esse decreto, concedendo mais sete dias para as isenções. Maurílio, vocês chegaram a ter uma reunião sobre isso, ou tentaram discutir sobre isso, já que, assim, outros municípios, né, a exemplo de Londrina, eles prorrogaram aí o pagamento, né, desse imposto do IPTU 2020, né, diante do que a gente está passando. Isso chegou a ser discutido aí entre vocês ou não? O que que acontece? O nosso IPTU, na verdade, o IPTU 2020 foi lançado em 2019, tá? Com a idade começando a partir de 10 de abril. O que acontece é que, nesse momento, é inviável nós cancelar, porque eu tenho que cancelar todos os IPTUs, todos que estão sem pagamento, são todas cobranças registradas, o custo-benefício disso é muito alto. Hoje nós gastaremos aproximadamente, para cancelar isso daí, e novamente lançar o IPTU, após apontar aproximadamente em torno de 1 milhão e 200 mil reais. Isso é totalmente inviável para o município, haja visto o quê? Nesse momento, o município não tem que gastar, e sim tentar arrecadar. Maurílio, para esclarecer para a população, então, relembra esses dados, né, sobre o desconto de 15%, né, e sobre para quem optou pelo parcelamento, como fica? Isso, para quem optar pelo parcelamento, ele começa a partir do dia 10 de abril, e indo até 10 de outubro desse ano. O pagamento à vista, ele termina agora no dia 10 de abril. Para quem optar pelo pagamento 10 de abril, tem 15% de desconto. Para as pessoas que forem parcelar, a primeira parcela também começa agora no dia 1º, e vai até dia 10 de outubro desse ano. E lembrando para a população, né, Maurílio, que no momento vocês não estão fazendo atendimento ao público, mas o atendimento interno continua, né. Para quem tiver dúvida, qual o telefone aí para conseguir falar com o setor de tributação? Olha, no setor de tributação, nós temos o telefone 3255-8602. Nós temos o telefone 3255-8608. 3255-8601. E são os telefones da tributação. Caso vocês liguem, esses telefones estejam ocupados, tem outros telefones também. Você pode estar ligando 3255-8600, que é o principal, tá. E porque, como nós estamos só com atendimento interno, então as linhas muitas vezes estão congestionadas. Ou também pode estar enviando um e-mail por iss. arroba.rolandia.pr.br.br, tá. Ou então, por tributação.rolandia.com.br. Então, todas essas informações, caneta IPTU, segundo a via, tudo também, a gente pode estar enviando por e-mail. E como você falou, além de enviar por e-mail, o contribuinte também pode entrar no site da prefeitura, tem um ícone ali, e ele consegue ter acesso também a essas informações, segundo a via, tudo online, né. Isso, ele pode estar acessando o site da prefeitura, do lado esquerdo vai estar escrito em assunto, tributos e taxas. Basta ele acessar com o CPF dele, ou o CPF da pessoa responsável, tá. Responsável, que ele vai estar conseguindo tirar não só o IPTU de 2020, como outros IPTU também, que não estejam mais usados. Tudo por ali. Até por WhatsApp, se for solicitado, nós ligamos também, também. Tá certo, então. Maurílio, muito obrigada pelas informações, né. E conforme vão surgindo as dúvidas aqui, né, relacionadas a impostos e a situação que a gente vem passando, a gente encaminha para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, professor. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Obrigado.